I like it that way That way I like it that way Falei galera aqui é o Alfa Game E estou ensinando aqui mais um vídeo para o canal E dessa vez estou trazendo um vídeo de Grand Trek Simulator 2 Só que não mano Fizeram uma réplica do nosso Grand Trek Simulator Os gringos conseguem Cada vez fazer jogo diferente Mano, eles tentam copiar um jogo Que é top, pra deixar um jogo Melhor, só que não mano Fizeram aqui uma tremenda burrada Copiaram todo o Grand Trek É o nome do jogo certo É Ultimate Trick 16 Não desmereceu o trabalho do pessoal O jogo até que é bacana Mas se eu dasse para dar menos uma estrela Eu dava mano É muito ruim, mas eu até dei umas dicas Porque tem que melhorar, que é quase tudo Eles copiaram, pode ver tem até o sistema de licença Só tinha o Grand Trek Tem aqui 4 opções que você pode ser Que é o Iniciante, o Pulp Que é um, ali que o cara está começando Daí tem o Proc Daí tem o Proc O cara assim já, já manja dos negócios Daí tem o Expert Que é o top demais E tem o mesmo caminhão Primeiro Scania do Grand Trek Que é aí E de fundo tem um poço Olhando essas fotos Tipo, aqui é a guria no Facebook Você vê uma guria no Facebook Aquela foto de perfil Top demais A guria mó bonita Chega na tua frente Meu Deus Não parece nem um pouco Que é igual a esse jogo Você viu as fotos dele No Google Play Eu achei Nossa que top Porém eu entrei dentro do jogo Que eu olhei assim Não é aquela coisa Mas eu vou dar um play aqui E daí tem aqui O que que é isso aqui? Césspa Tipo, pegaram uma fonte Mó feiona Para colocar Daí tem uns caminhões Olha pessoal Tem um Scania Que tá tudo feio Eles estragaram o Scania Na moral Tá feio demais, mano Tipo Daí pegaram um Scania Aqui também, né E deixaram mais feio ainda Pegaram o Scania 113 E botaram a cor E botaram esse Mano, na moral Essas rodas Tá muito estranha Daí tem um Scania Assim que tá mais ou menos Daí tem o Peter Beauty Que tá a caninha Os caras acham que Peter Beauty é Scania Agora Os caras é meio doido Daí tem o Volvão O Volvo tá bonito Pelo menos isso Tá da hora Daí tem aqui o Cespa Que é o Stone, mano Então vamos dar um Jobs aqui E daí tem aqui As cargas que tem aqui Que são no normal Que é isso Eu queria mostrar Mas tem as cargas Bem parecidas mesmo Que é a do Do nosso Grand Thex Simulator Normal, né Ó, Ultimate Truck 2016 Essas fotos do jogo É linda, né Vamos dar um start Pra vocês verem o jogo Ah, bacana Que tem um anúncio Do nada Ó Que que é isso, mano Olha isso aí Os caras estragaram O Grand Truck Pelo menos o tráfego Tipo, se fosse desse jeito Pra você olhar, mano Deixa eu ver o que tem aqui Ó, o mapa Peraí Vai abrir o mapa ou não? Aqui o mapa Cara Não é que tem só Três cidades também Aqui, mano Os caras não puderam Colocar outra cidade Parece que fizeram Uma montagem Olha só O tráfego Que eu tenho que Tá pegando Pelo que que eu notei Tem algumas coisas a mais Não, mas não é isso Tem até dizendo Que eu tenho que Tá passando no posto Vamos tá ligando O caminho aqui E vamos tá pegando A nossa carga Que tá aqui na frente Ó, galera A gente chega aqui Eu tô até rindo, mano Os caras perderam um tempo Fazendo um jogo Tão mal Já pegou a carga Nossa Então vamos tá saindo Aqui com o caminhão É o mesmo estilo de empresa Também que eles colocaram aqui Vamos tá dando a ré Eles tentaram Deixar tipo bem Onde é que tá as coisas No Grand Truck normal Que tem essa empresa aqui Que você vem pegar a carga Deixaram tipo tudo igual, né O jeito da empresa também Vamos tá saindo aqui Não tá vindo nenhum carro Acho que não tá vindo nenhum carro Não tem uma câmera assim Onde você possa tá Digamos que tá Movimentando Nossa, tem um carro aqui do lado Caraca, hein, mano Tô cheio de multa Mas pode ver, ó Onde é que tem a igreja Eles botaram tipo Uma empresa industrial Onde é que tem oficinas Eles botaram um Autorreparo, né Onde é que tá o local Onde é que a gente sai Com o nosso caminhão ali A garagem, né Que a gente deveria sair Com ele por ali No Grand Truck É assim Deixa eu botar em primeira pessoa aqui É a confusão As câmeras assim, ó Pra vocês verem Como é que é o interior Eles tiraram uma print Do Grand Truck E largaram aqui no interior, ó Pode ver É bem estranha mesmo A jogabilidade do jogo É bem ruim Eu não recomendo você tá baixando Eu achava Quando eu vi as fotos Nossa Vai dar pra trazer Bastante vídeo E a gasolina, mano Parece O diesel, né Parece que o caminhão Tá com combustível furado Onde é que o recipiente Que fica parece Tá furado É por aqui, né Ah, da hora Assim, pelo menos A textura, assim Parece ser bacana Assim, ó Se você olhar As texturas, assim Aí Vamos tá andando com ele Tá não Tá andando mais Nosso caminhão O que eu fiz aqui com ele Ah, agora Tá andando, bicho Pera aí É É quase a mesma coisa aqui Deixa eu ver se tem alguma câmera Pra mostrar melhor É bem idêntico o viaduto Eles pegaram Tudo igual E tentaram copiar Mas ficou muito estranho, mano O jogo E sobre a atualização do Grand Truck Eu não tenho nenhuma informação É muito ruim essa direção O cara faz umas cruas Meio doido O caminhão Parece que o caminhão Tem um pouquinho de peso, ó Os carros pelo menos São bonitinhos E eu tô batendo em tudo A batida ali É 5 conto Que a gente tem que tá pagando Ali em cima Tem assim o designer Não é muito aquelas coisas Pelo menos o posto Pelo que eu vi é bonitinho, ó Pelo menos o posto É daorinha Deixa eu ver que tem alguma câmera de lado Pra tá mostrando o posto Tem essa aqui, ó Pelo menos o posto assim Parece um pouquinho bonitinho Mas não é muito aquelas coisas, né É bem estilo jogo gringo Uma dessas empresas gringas aí Tenta copiar o jogo dos brasileiros Só que não deu muito certo Tem que ver os nomes da cidade Que eles colocaram Tipo, muito engraçado Os nomes da cidade E no trajeto que marcou É certo que eu tenho que tá passando No posto pra tá abastecendo O meu caminhão Mas não sei se eu tenho dinheiro Pra tá pagando diesel de lá E olha, o parabrisa Ficou meio que bugado Né, tem algumas coisas assim, ó Tem o tempo da carga também Tem ali a gasolina A velocidade que eu estou Eu tô com dois risquinhos apenas Os botões são tudo, tipo, muito igual Tem aqui embaixo do pisca também Que é igualzinho, olha só Até a subida Eu gostei Pelo menos essa textura Tá bonita Mas não é muita Aquelas coisas Vamos tentar subir pra cá Aí Ah, tem que dar ré O posto parece Um pouquinho mais pra dentro Do que O posto, tipo Quando você chega Vai pra cardial É mais Tipo, dentro aqui Logo dentro da curva, né Eu tô passando esses carros Aqui também Andar devagar demais Ah, o posto aqui Pelo menos é bonito, mano Isso eu digo O posto é bonitinho Mas o chão do posto Tipo, acabou o cimento Pegaram o cimento Meio que De sobra Como é que deu aqui O que que tem aqui Ah, tem que desligar o caminhão Vamos desligar o caminhão Aí abasteceu, né Abastece, tipo Forma mágica O cara dá ali o dinheiro Nem dá o dinheiro, eu acho E é É de forma mágica O posto é bem no final da curva Em sentido de cardial, né galera Eu não vou tá trazendo mais vídeo do jogo Porque eu achei muito estranho esse jogo Sei lá Não tem nenhuma movimentação de câmera E vamos segurar aqui Eu já ia ultrapassar Ou ultrapassar pela direita Não é o certo Mas esses carros andam muito lerdo O que que eu posso dizer A textura do jogo das estradas é maneira Ah, os carros do jogo assim, ó Caraca, hein, mano Olha aqui a PMW É a PMW isso? Ou é um Peugeot Um novo Peugeot Acho que é o novo Peugeot, mano Aqui, ó Um Volkswagen Pelo menos os carros, mano Vou falar a verdade Os carros eu gostei mais Desse jogo do que do Grand Truck Eita, pega Tô batendo em tudo, mano A batida parece que o cara tá batendo Com um martelo Um negócio de ferro É muito estranho essa batida do jogo, mano Tipo, é muito louco Agora Nossa, mano Não quis colocar Cara, olha Olha o jeito que fizeram, mano Essa entrada Pegaram umas madeiras Que tinham sobrado ali Porque existe mesmo A entrada Isso aqui é em Mombuca Eu tô chegando em Mombuca Aqui Mas eles colocaram em outra cidade Aqui tem a garagem Pelo menos a garagem É bonitinha É bem idêntico mesmo Vamos tá chegando aqui Pra tá entregando a carga Eu levei uma multa de sinal Ó Transporte Craim Botar tudo gringo, né Eita, pega É um pouquinho complicado aqui Pra nós tá manobrando Aí Um pouquinho mais Nossa, aqui vai ser um pouquinho Difícil, não Aí, já completou do nada Já entregou O que vai dar agora aqui na tela Eu não sei Not know Ah, eu ganhei ali uns 500 pontos, né Daí eu vou pra carteira B Vamos tá indo pro menu aqui Esperar esse anúncio Aí, ó Saiu o anúncio Daí tem aqui Não tem dinheiro Quanto custa isso aqui? Ah, custa 5 mil, mano É, 54 mil Custa É bastante dinheiro, hein, mano Olha, a gente vai em jobs aqui Ó, será que É, as cargas são, tipo Bem igual do grande aqui Que é de milho Acho que isso é milho E isso aqui é soja, né Soi E corn Que é milho, né Mas aí, pessoal Vou tá afilhando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você quiser baixar o jogo Quer se arriscar Baixar o jogo O link de download Tá aqui, né Lembrando, tem mais três vídeos hoje Esse aqui saiu às 11h30 da manhã Tem um outro vídeo às 12h30 Tem vídeo às 6h30 Tem vídeo às 8h30 da noite Então muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui E tchau E tchau